E eu desafio você a assistir, comente no vídeo, diga se você gostou, o que você achou de bom no filme, que eu quero saber, tá? Monstros da Cracóvia Ruim, não vale a pena, não assista, é da Netflix, é uma série polonesa que tem oito capítulos de uma hora, mas o conteúdo dava pra fazer um filme e ainda assim nem sei se ficava bom. A história é de uma estudante de medicina, que é a personagem principal, que é convocada por um professor misterioso e um grupo de alunos. Os takes são longos, às vezes passa um tempão sem acontecer nada, você fica ali, você não sabe se dorme, se você sai correndo. Os efeitos especiais, eles gastaram todo no primeiro monstro, que é esse aí, é o melhor monstro que aparece na história, depois o negócio fica bravo. Sabe aquele filme de zumbi, trash? É por aí. É um filme de baixo orçamento, mas infelizmente não conseguiu prender minha atenção. A história é confusa, tem personagens demais. Como eu falei, são oito episódios, que eu assisti pulando, não aguentei, sinceramente. Esse aí é o bandidão da história, parece um cara que comeu macarrão, sujo. Eu valorizo o esforço artístico, mas esse aí a gente fica sem o que assistir, na verdade, na pandemia a gente não tem o que assistir, né? A gente fica pulando, e a Netflix a gente já esgotou, e acaba caindo em alguns lugares assim. E eu não quero, eu quero tirar da minha lista, então eu tenho que ir até o final. Mas eu normalmente não assistiria esse filme, nem continuaria o segundo episódio, porque o primeiro já deixa você, já te dá o recado. Dormir, se você tá sem sono, ligue isso na hora de dormir, vai ser extremamente eficaz. Não vai dar medo, não vai dar suspense, o negócio é muito fraquinho. Uma coisa que me deixa preocupado é que talvez tenha o filme dois. Não, não, não! Eu espero que essas divindades eslavas, que são comentadas no mundo, me protejam a humanidade, e não deixem sair o número dois, porque vai ser um sofrimento, ou então troquem o roteirista. Sou voluntário, para escrever uma história aí, que talvez seja um pouquinho melhor, do que o monstro da católica do Netflix. Comente, assista, comente, e diga que eu tô mentindo. Que eu gosto muito de saber o que você achou disso aí. Muito obrigado por assistir e compartilhar nossos vídeos. Deus abençoe a todos.